Abitão turista, William Simões, perna esquerda, em direção ao gol, afasta Caíca Oliveira. Passou o velho do Náutico, bateu de fora, Mota! Náutico, mais uma vez William Simões da bola parada. Cinco jogadores do Tibu dentro da área. Primeiro, o pau foi lá, o goleiro Mota, afastou do soco, voltou para o William Simões. Segunda chance para ele, novo cruzamento na área, desvio de cabeça para fora. Bastos na cobrança, o Paissandu no ataque. Perna esquerda, foi lá em cima, o Jefferson colocou para frente. Para Thomas Bastos, para Niklas, que tem que invadir a área, consegue. Abre na esquerda com o Bruno Colasso, pintou, cruzamento, saiu do gol, Jefferson cabeceou para fora, o jogador do Paissandu. Lançamento à frente, o Igor Silva, pede o pênalti mais uma vez, o árbitro anda a seguir novamente. O Icson, olha só uma repetição, esse é o segundo lance, do Igor Silva. O William Simões chega ali, atrás, esse é o primeiro. A bola volta no braço, acha até que está fora da área. Olha o Léo Baiano, fez o corte, a perna esquerda não é a boa, tentou de longe, Jefferson! O árbitro autoriza, o Papão está no ataque. Bola na grande área, toque de cabeça para trás e para fora. Bastos, perna esquerda na bola, segundo paio, toque de cabeça para fora, mas não estava valendo. Lançamento à frente, o Igor Silva alcançou, tem o Nicolas na área, ele pede, bola para ele, Jefferson! É o Bruno Colasso, joga a bola na grande área, toque de cabeça da zaga, Léo Baiano, deixou com o Vinícius Leite, bateu de primeira na trave! Tentou o lançamento para o Igor Silva, não alcançou! Marcação, ainda com ele, tentou o toque para o Nicolas, vai sair, cara, cara, Jefferson! Uma sobra para fora do Tony! Se defende o Náutico, show, atentou de longe, Jefferson! E Vinícius Leite, fez o corte, reparou o chute, prendeu, passou no segundo, tentou de longe, chutou para fora! E Vinícius Leite!